Música Presente o número regimental das senhoras deputadas, senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. E essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Senhoras e senhores, estamos voltando hoje aqui normalmente ao nosso trabalho presencial no plenário da Assembleia Legislativa. E vamos iniciar o nosso trabalho fazendo aqui, chamando os oradores escritos no pequeno expediente. E o primeiro orador escrito é a deputada Marta Costa, deputado delegado Olim, deputado Caio França, deputado Paulo Lula Fiorillo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Major Meca, deputada professora Bebel Lula, deputado Alex de Madureira, deputado Coronel Telhada, tem em vossa excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Boa tarde a todos. Quero saudar o senhor presidente, deputado Gilmar C. Santos, saudar os senhores e senhoras deputados aqui presentes, informar da nossa alegria de voltar ao trabalho presencial. Já estava com o saco cheio desse negócio virtual, já, se vocês querem saber. Nada como estar presente aqui, a função do deputado é trabalhar. Nós temos que estar aqui. Então, parabéns a todos. Já vi que já temos 40 assinaturas já aqui. Alguns colegas não estarão presentes, porque são do grupo de risco, pessoas de idade, pessoas com saúde, problemas de saúde. Essas pessoas continuarão pelo meio virtual. Mas nós estamos aqui já prontos para a missão, apesar que nesses praticamente quatro meses que ficamos fora de ação, nós continuamos trabalhando. Não só aqui na Assembleia, passando aqui duas, três, até às vezes a semana inteira. Mas com o nosso grupo de parlamentares em defesa do orçamento, continuamos trabalhando com várias missões. E a primeira coisa que eu quero solicitar aos senhores deputados aqui, quero pedir o apoio de todos, para que nós repensemos quanto ao estado de calamidade. Eu acho que está na hora de cancelar esse estado de calamidade já. O estado de calamidade, ele foi feito por um momento de emergência, onde ninguém sabia o que aconteceria. Então foi aberta uma exceção para que se fosse gasto um dinheiro em prol da sociedade. Mas o que nós vimos justamente foi o contrário. Nós vimos o dinheiro sendo gasto aí de uma maneira muito louca, para não dizer outra palavra. Então já está na hora de nós revermos esse estado de calamidade, encerrarmos o estado de calamidade. Não é necessário ficar até o mês de dezembro, tanto não é que após a nossa visita do grupo PDO no hospital de campanha do AIMB, notem que mudou tudo. Aquela superlotação que havia em hospital acabou, aquela necessidade de contratar leito particular acabou. Só o grupo PDO economizou para o estado 608 milhões de reais. 14 milhões num contrato fraudulento que nós levantamos lá em Itapevi, e mais 594 milhões que seriam gastos com aluguel de leitos particulares, sem necessidade, senhor presidente, sem necessidade. Então o nosso grupo, só o nosso grupo de 10 parlamentares, conseguimos uma economia em visitas esporádicas. Não foi todo dia. Se tivesse sido todo dia, seria muito mais. Em 608 milhões para o estado de São Paulo. Eu quero aqui parabenizar todos os deputados que participaram dessa missão e convidar os senhores deputados que se juntem a nós também nessa missão de combater o desvio de dinheiro público. Para os senhores terem uma ideia, na última quinta-feira, nosso grupo esteve na cidade de Santa Branca, e nós constatamos que lá, através de informação e levantamento de dois vereadores, a vereadora Juliana, o vereador, não lembro o nome, lembra Ricardo, não lembro o nome deles, Juliana, e mais dois vereadores levantaram que a máscara que custava, na época, não era essa máscara top, que nem nós estamos recebendo hoje, era uma máscara de outra qualidade, deputado. Pagaram R$ 70,00 a unidade. Sendo que na cidade havia muitas empresas, muitas farmácias que vendiam por um preço muito menor. Eu nunca vi uma máscara sendo vendida R$ 70,00 a unidade. A não ser que seja feita de cachimir, de ouro puro da Turquia, e vendida em Paris. Acho que nem isso ia custar R$ 70,00. Então, nós precisamos extinguir o estado de calamidade e voltarmos à situação de normalidade. Porque se o estado, em quatro meses, não conseguiu se organizar ainda, não é até dezembro que vai acontecer. Então, eu apelo aos senhores deputados que nós façamos aqui um movimento para terminar o estado de calamidade. E, para fechar, nós fizemos algumas indicações, fazer uma propaganda do nosso mandato aqui. Fizemos algumas indicações ao governo estadual. A primeira dela, a indicação 2962, indicando para que se destine verbas ao município de Peruíbe, tendo em vista a destruição causada pelo ciclone bomba que atingiu a cidade e vários barcos de pesca foram afundados. Um abraço a todos os amigos e amigas da cidade de Peruíbe. Também fizemos uma indicação, a 2961, solicitando que o governo do estado de São Paulo disponibilizasse a cessão das pistolas Tauros que foram recolhidas para uso pessoal dos policiais militares que assim o desejassem. Também entramos com o projeto de lei número 494, de 2020, propondo alterações na lei 10705 sobre a instituição de impostos sobre transmissão, causa-morte e doação de qualquer bens ou direitos. É o projeto de lei 494. Também o projeto de lei 414, que fala sobre a utilização de identidade funcional para os servidores da Fundação Casa, que até hoje não tem uma identidade funcional que atrapalha muito o serviço deles. E também a indicação 2244, indicando, só para acerrar, senhor presidente, indicando ao senhor governador a ajuda compensatória mensal nos contratos de transporte escolar gratuito correspondentes a 50% do valor diário praticado atualmente, enquanto durar o período de isolamento social imposto pela pandemia e circunstâncias similares. E finalmente a indicação 2620, 2620, indicando ao senhor governador do estado de São Paulo para que se determine a elevação do valor atual adicional de insalubridade passando-se para o valor de R$ 743,87, esse é o valor atual, para o valor de R$ 1.487,74. Esse é o valor que nós solicitamos que seja aumentado no adicional de insalubridade. Insalubridade. Agradeço, senhor presidente. Bom rever a todos os deputados. Contem com o nosso trabalho. Nós estamos só constantes, senhor presidente. Acabei de ter a alta do hospital, onde eu estava internado, estou com um duplo J, inclusive, aqui, fazendo questão de estar presente nesse primeiro dia, porque a nossa missão é trabalhar pelo povo de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Próximo orador escrito, deputado Cajianazzi, deputado Douglas Garcia, deputado Daniel José, deputado Jorge Wilson, deputado Gil Diniz, deputado Adalberto Freitas. Passamos, então, a lista suplementar. Deputado Castelo Branco, tem em vossa excelência o tempo regimental na tribuna. O público que nos assiste pela rede Alespia de comunicação, veneráveis deputados aqui presentes, reabrimos hoje, dia 4 de agosto de 2020, uma terça-feira, dia de Marte, os nossos trabalhos legislativos. É uma honra estar aqui presente novamente, ansioso por poder voltar a produzir em prol do Estado de São Paulo. Lembrando que estamos à frente de um grande desafio. Faço minhas as palavras aqui proferidas pelo Coronel Telhada, no sentido de que chega dos decretos de calamidade pública e dos regimes de exceção, que faça necessário novamente uma austeridade maior em relação à prestação de contas do governador, que cometeu, neste período, alguns atos duvidosos. Também manifestamos, neste momento, a nossa dor pelas perdas de vidas humanas neste período, inclusive a do meu pai, o doutor Clóvis Saverio de Luca, que veio a falecer em função de uma pneumonia agravada pelo Covid. Meu herói, meu amigo e meu mentor estará sempre comigo durante o meu mandato e o exercício da boa política. Papai, nós o amamos e que o senhor esteja em bom local. Também, neste ato, neste momento, nós manifestamos que estamos trabalhando intensamente durante todo esse período, desde o dia 18 de março até hoje, com nossas equipes no interior, em home office, e que, inclusive aqui na Assembleia, desempenhamos atendimento ao público dentro do possível e muitas ações de apoio de combate a essa pandemia. Desejo sucesso a todos os colegas parlamentares neste segundo semestre, que Deus nos abençoe nesta jornada e que possamos voltar a trabalhar em prol da grandeza do nosso país. Eu finalizo a minha fala com a frase do grande professor Henrique Surgés de Souza, fundador da Iobiose. A esperança da colheita vive na semente. Aqui estamos plantando hoje boas sementes que darão bons frutos a nossa população. Viva o Brasil! Somos todos um só! Obrigado, deputado Castelo Branco. Convidamos agora o deputado Itamar Borges, deputado Jorge Wilson, deputado Enio Tato, deputado Rodrigo Gambale, deputado Caio França, deputado Sebastião Santos, deputada Adriana Borgo, não vai fazer uso da palavra, deputada Janaína Pascoal, tem V. Exª o tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, todos os colegas presentes, os servidores da casa, os policiais militares, as pessoas também que nos acompanham pela Rede Alespe. Queria, primeiramente, dizer que é uma alegria, quase uma emoção estar de volta aqui ao nosso plenário. É um ambiente que faz muita falta. No meu caso, me considero uma sobrevivente. Tive a Covid, graças a Deus sobrevivi, estou aqui de volta para podermos compartilhar esse espaço de democracia. na semana que vem, será votada um projeto de resolução que foi apresentado pelo deputado Campos Machado, objetivando que sigamos na modalidade virtual. Esse projeto começou a tramitar na casa hoje, estamos já apresentando as emendas. como eu anunciei num primeiro momento, não vou, vamos dizer assim, servir de obstáculo àqueles colegas que ainda não se sentem confortáveis para voltar. Eu respeito essa preocupação, a doença é mesmo grave, mas não poderei aceitar que a votação no formato virtual ocorra na modalidade simbólica. Eu sei que muitas pessoas acompanharam o nosso trabalho, um trabalho árduo, fizemos as reuniões das comissões, das CPIs, as sessões de plenário, na parte da manhã, da tarde, muitas vezes da noite, houve até situações de votação que virou a madrugada, trabalhamos de segunda a sexta, eu sei que isso pode parecer algo absolutamente normal, mas é imperioso lembrar que em toda atividade parlamentar existe o costume dos parlamentares voltarem para suas bases às segundas e às sextas, de forma que as votações, as reuniões ficam inviabilizadas. Com essa modalidade virtual, nós conseguimos trabalhar de segunda a sexta todos os períodos do dia, e o colega lá, na sua residência, na sua base, pode participar ativamente da vida na Assembleia. Então, eu sou uma defensora aguerrida desse formato virtual, entendo que economizamos recursos públicos, entendo que ocupamos muito melhor o tempo, porém, porém, me parece fundamental que o parlamentar tenha condições de votar e ver o seu voto ser computado conforme ele deseja. e se nós aprovarmos a resolução na semana que vem, prevendo essa modalidade de votação simbólica, me parece que esse direito, dever do parlamentar, ficará prejudicado. Para aqueles que acompanharam os nossos trabalhos, percebem que os pedidos de fala, os pedidos de ordem, as inscrições, tudo isso tem que ocorrer num chat, que é como se fosse um bate-papo paralelo à tela dos debates. Para que nós possamos ir e voltar desse espaço, tem um tempo, e não raras vezes o sistema trava, pode ocorrer do sistema cair. Quando a votação é nominal, que o presidente chama, por exemplo, deputada Adriana Borgo, chama duas vezes, volta na segunda chamada, a chance da colega não conseguir se manifestar é muito pequena. Com a votação simbólica, vai ocorrer de um colega, ou por um problema de conexão, ou porque eventualmente naquele instante entrou um telefonema e cortou também o sistema do colega não conseguir se manifestar. Não conseguir pedir verificação. no formato que a resolução está, apenas o líder e o vice-líder, na ausência do líder, poderá pedir a verificação de presença, verificação de votação, que é justamente essa situação de cada um votar conforme quer. Ora, todos sabem, muitas vezes o líder está conectado, mas naquele momento alguém chamou, foi ao banheiro, atendeu um telefonema e o presidente que controla a sessão vai dizer, vice-líder, você não pode pedir porque seu líder está conectado e não tem como dar anuência. Então, eu quero aqui externar que eu respeito essa maioria que deseja continuar na modalidade virtual. eu particularmente sou defensora de que essa modalidade venha para ficar, até para economizar os recursos públicos, mas vamos ter que mudar essa forma de votação prevista no projeto de resolução, para que nós não fiquemos com o desejo de fazer nosso voto constar conforme desejamos, sem instrumentos para tanto. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína. Com a palavra, agora, deputado Márcio da Farmácia, tem vossa excelência o tempo hoje. Boa tarde, presidente, boa tarde, assembleia, todos os funcionários, aqui hoje, todos os amigos e colegas aqui presentes, deputados e deputadas, quero deixar um grande abraço a todos e vou pedir licença, que eu estou respeitando aqui o distanciamento dos deputados, eu vou pedir licença para poder falar no microfone aqui, sem a máscara. Gostaria de citar que dentro da Assembleia Legislativa foi colocado álcool, gel em todas as mesas, para que a gente possa se beneficiar da proteção. Presidente, Assembleia Legislativa, ela tem um papel fundamental dentro do Estado de São Paulo, que é justamente trabalhar pelos municípios, os 645 municípios que tem aqui no Estado de São Paulo, e os parlamentares aqui fizeram um trabalho em conjunto que favoreceu diretamente no combate à pandemia. E foi justamente quando nós aqui fizemos dentro de cada gabinete uma discussão e, junto com todos os gabinetes e todos os deputados, nós fizemos um momento onde tiramos 30% do salário para ajudar no combate ao COVID-19 no Estado de São Paulo. Então, isso foi um gesto dessa Casa, dessa Assembleia Legislativa, que foi, inclusive, a pioneira, eu acho que a única no Brasil que tomou essa iniciativa dos deputados aqui na Casa, no combate ao COVID-19, tirando do próprio salário. É importante a gente entender que o esforço começou aqui aonde tinha realmente que começar, pelos deputados. teve até momentos que quiseram mexer na assessoria e nos funcionários da Casa. E muitos deputados aqui foram contra em mexer nos salários dos funcionários desta Casa e também da assessoria. Mas os deputados não, não, a nenhum momento, tutibiaram de tirar do seu próprio salário para ajudar no combate ao COVID-19. Isso foi formidável e mostrou para o Brasil inteiro realmente que a gente pode unidos fazer o melhor. Mas queria dizer também, presidente, que nós pudemos aqui, pela Assembleia Legislativa, eu sou o deputado Márcio da Farmácia, e fiz um trabalho voltado a muitas cidades com as emendas parlamentares que nós tivemos a oportunidade de direcionar para o município ao combate ao COVID-19 e também ajudando para que as cidades tivessem estrutura, o mínimo de estrutura para poder atender nessa pandemia. E também as entidades que estão dentro dessas cidades. Por exemplo, algumas instituições, que nem a Polícia Militar, foi beneficiada com emendas parlamentares aqui dos deputados. O Corpo de Bombeiro também recebeu em algumas cidades emendas parlamentares direcionadas por deputados que beneficiaram essas unidades. e também isso aconteceu com as APAES. Mandamos também emendas para a PAE, para que pudesse beneficiar diretamente aquela instituição. Mandamos para as Santas Casas. Essas emendas saíram daqui, da Casa Legislativa. Mandamos também para alguns órgãos diretamente e associações dentro de municípios. Por exemplo, a instituição Beija-Flor, que recebeu uma emenda parlamentar daqui da Assembleia Legislativa designada pelos deputados. Também foram o Lar São José, também foi a entidade São Francisco Xavier, e também foi uma entidade que recebeu dentro do município de Diadema para comprar cadeiras de rodas para a fila que estava muito intensa lá. Quero deixar um grande abraço ao doutor Calil, inclusive, que toma conta dessa instituição. Mas, presidente, é importante o Estado de São Paulo saber que nós não paramos intensamente trabalhamos, mesmo não estando dentro da Casa Legislativa, nós trabalhamos virtualmente, não falhamos nas comissões, trabalhamos em todos os momentos que nos chamaram para fazer colaboração e as reuniões virtuais também. Fizemos muitas lives e fizemos reuniões dentro do Zoom, do Teams, para que a gente pudesse estar mais próximo da população e continuar ajudando o Estado de São Paulo a crescer. Então, esse momento, presidente, que eu venho hoje aqui na tribuna, eu venho justamente para falar dos nossos trabalhos e dizer que hoje estamos retornando para essa casa e vamos continuar trabalhando cada vez mais. Dizer que todos os deputados que estão aqui vieram para fazer o seu trabalho, para trabalhar para o cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo. Grande abraço, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio da Farmácia. Próximo orador inscrito, deputado Coronel Nishikawa. Tem vossa excelência o tempo regimental no pequeno expediente, deputado. com a permissão, com o senhor presidente, vou tirar a máscara que nós estamos com um distanciamento razoável, vamos dizer assim. Fiz questão de usar a tribuna hoje, apesar de ser do grupo de risco, duas vezes do grupo de risco, tenho 71 anos de idade e também estou com fibrose pulmonar adquirido durante o meu tempo de serviço no corpo de bombeiros, mas é uma alegria estar aqui, como foi dito pela nossa colega doutora Janaína, de estar com os colegas presencialmente. Eu acho que a importância de estarmos aqui é olhar olho no olho, conversar com os colegas deputados para decidirmos, que é muito mais fácil do que decidir em ambiente virtual. as conversas presenciais são muito importantes para que a gente possa decidir assuntos que nós somos responsáveis, como também foi dito pelo deputado Márcio da Farmácia, nós aqui estamos para ajudar a população carente, nós mandamos emendas para o corpo de bombeiros, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, o corpo de bombeiros que tinham convênios municipais, o Supremo Tribunal Federal retirou esses convênios em que poderiam prover corpos de bombeiros do Estado de São Paulo, existem cidades que não têm condições, estão fechando seus postos de bombeiros, é responsabilidade do Estado, estão esquecendo que a responsabilidade do Estado é tomar conta da população, e o corpo de bombeiros é para servir a população no combate a incêndio, no salvamento, e principalmente no serviço de resgate, tem município que está perdendo o seu serviço de resgate, então, há de se convir de que nós temos que olhar melhor esses convênios, que de uma forma ou de outra, o nosso Supremo Tribunal recuida essa, não foi uma sentença, foi o Lewandowski, o ministro Lewandowski, determinou que acabasse com esses tipos de convênio. Dito isto, ainda tenho na pauta um projeto de lei de reforma administrativa que o governo está para apresentar nesta casa. pelo conhecimento que eu tive, eles estão tentando tirar várias vantagens de funcionários públicos, como o quinquênio, sexta parte, e várias vantagens. Eu digo aqui, além de votar contra, eu vou concitar os colegas a votarem contra. Já perdemos muito. A polícia militar que tinha sido, tinha tido como promessa ter aumento para que pudesse ter uma vida digna? 5%. Eu tive os 5%. Meu salário diminuiu em quase 500 reais. Quer dizer, nós estamos passando por momentos de dificuldade e parece que vem medidas para piorar os nossos vencimentos. Existem pessoas que ainda sobrevivem de alguns bicos, a delegada, a DGEM, são fatores com que policiais militares estão se esgotando no seu trabalho. Saem de casa, vão para o serviço, do serviço vai para o trabalho extra para poder complementar o seu salário. Eu acho um absurdo policiais militares que trabalham mais de 8 horas, 10 horas dentro de uma viatura, depois ainda ter que fazer um serviço extra para complementar o seu salário. O desgaste é muito grande, é um serviço comum. Todo mundo sabe que se sair fardado à rua é um alvo constante que tem de sempre estar atento, as condições de trabalho não são das melhores e agora com essa covid aí é muito pior. A tensão na rua é muito grande. Pessoal do Corpo de Bombeiros idem, da mesma forma. Só para lembrar, o município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é um dos pioneiros em vários manuais para o Corpo de Bombeiros. O prefeito de São Bernardo do Campo, pelo que eu fiquei sabendo, está querendo fechar o posto que foi criado para ser quartel de Corpo de Bombeiros. Farei o que for necessário para poder reverter essa situação. São Bernardo não merece perder um posto do Corpo de Bombeiros que é pioneiro da forma como foi concebido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Coronel Nishikawa, próximo orador escrito, deputado Douglas Garcia. nosso deputado escrito, deputado Douglas Garcia, tem vossa excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Muito obrigado, senhor presidente. quero cumprimentar a todos os parlamentares dessa casa. É uma alegria muito grande para mim retornar a esta Assembleia Legislativa, retornar aos trabalhos presenciais, retornar a este pequeno, a este grande expediente para conversar e falar a respeito dos nossos trabalhos como deputados estaduais defendendo a população do Estado de São Paulo e os seus 645 municípios. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar o trabalho de todos os deputados que durante esta época de pandemia lutaram contra a covid-19, lutaram pelas vidas, lutaram para que todos aqueles que foram infectados pudessem ser salvos, inclusive eu tive pessoas da minha família também que pela graça de Deus foram salvas, minha mãe, minha tia, minha avó, meu vô, todos eles foram salvos, tiveram tratamento precoce e não chegaram a ser internados. Entretanto, eu quero aqui agradecer nesta tribuna aos profissionais de saúde que cuidaram dos meus familiares, assim como cuidaram de muitos outros familiares espalhados pelo Brasil todo e é claro, prestaram os meus pêsames e os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares. E todo santo dia esta luta, esta batalha, ela não pode ter fim. A luta pela vida, ela deve ser desde a sua concepção até o último dia. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui mais uma vez de parabenizar todos aqueles que lutaram pela vida da população do Estado de São Paulo e pelos brasileiros. Sr. Presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado infelizmente através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781. É um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão. Trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país, graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz, não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição. Nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista. É sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional e invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram, assistisse a Rede Alespe e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputada estadual para concluir, seu presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo deputado. Com a palavra, deputado Paulo Fiorillo. tem vossa excelência deputado Paulo, tempo regimental no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela TV Alespe, primeiro dizer do momento triste que a gente vive com a perda de mais de 74 mil pessoas no Brasil, devemos chegar a 100 mil nos próximos dias, o que é uma notícia extremamente desagradável e triste, com mais de 2 milhões e 600 mil pessoas que foram contaminadas, verdade que com mais de 1 milhão e 700 mil que se recuperaram, mas nós estamos vivendo uma situação delicadíssima. E não é uma doença qualquer em que as pessoas podem viver tranquilamente. E por isso, eu queria começar meu discurso dizendo que a Assembleia precisa tomar uma medida de voltar às sessões virtuais nesse próximo período, que é uma discussão que está sendo feita no Colégio de Líderes e que vai contribuir para que continue o isolamento. Nós temos realizado atividades virtuais das CPIs, das comissões permanentes, das sessões. Isso é muito, tem sido muito tranquilo. E é melhor que continue dessa forma para a gente evitar que haja o contato, que haja aglomeração e que haja o risco. A Câmara Municipal de São Paulo, ela voltou de forma mista, híbrida, presencial e virtual. O assessor do presidente está internado, o assessor de plenário. Três vereadores foram contaminados e os funcionários do departamento do Breno, que é o assessor, também foram contaminados. Então, portanto, nós não estamos falando de uma doença qualquer. Espero, sinceramente, que o mundo possa descobrir uma vacina efetiva a partir do ano que vem, do final desse ano, mas principalmente que as pessoas entendam a importância da vacina, porque, infelizmente, as pesquisas mostram que em determinados lugares, na Alemanha, por exemplo, na região da Bavária, nos Estados Unidos, há a visão negacionista que rejeita a ideia da vacina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso para não contaminar mais do que a gente pode ser contaminado. Queria colocar duas outras questões aqui, nessa mesma linha, deputado, doutor Jorge do Carmo, a volta às aulas, a volta presencial. Eu acho que é outro risco temerário, primeiro porque, mesmo as medidas que o governador propôs, de que tinha 28 dias no amarelo, isso é impossível. A gente tem regiões que nós estamos regredindo. O Vale do Ribeira voltou para o vermelho, a região de Piracicaba, de Ribeirão, continua numa situação delicada. E mesmo aqui na região metropolitana, a gente precisa tomar os cuidados necessários. a bancada está fazendo um projeto de lei. Eu entrei com uma ação na Justiça que está sendo analisada e também um outro projeto de lei para que a gente não tenha o retorno das aulas ainda esse ano. Eu acho que é possível esperar. Eu tenho um filho de sete anos. Eu fico imaginando se ele voltar, como é que ele vai manter distanciamento social numa escola? As crianças querem se tocar, querem brincar, querem correr. E mesmo ele sabendo que é uma doença grave, ele também sabe do risco de voltar para a escola e ser contaminado. Por fim, e não menos importante, nós tivemos vários atos na Paulista no mês de maio, de junho, de torcidas, atos antifascismo em defesa do governo Bolsonaro. E um dos atos, nós tivemos imagens estranhas manifestantes sendo atacados e manifestantes sendo protegidos. Inclusive manifestantes que tinham um bastão de beisebol. Eu queria saber se na Paulista tem algum campo de beisebol. Deve ter algum, eu não conheço. Talvez no Trianon ou no MASP tenha lá um campo de beisebol. e nós entramos com uma representação do MP, o MP instaurou um inquérito para investigar, está pedindo as informações e aqui eu não quero de maneira nenhuma fazer nenhuma acusação à corporação aos policiais. Até porque eu aqui, junto com a bancada do PT, tenho defendido o aumento salarial dos policiais, valorização da categoria. Infelizmente, não é isso que tem acontecido e infelizmente você também tem problemas que precisam ser corrigidos. E esse é um deles, um problema gravíssimo, até porque naquele momento a gente teve várias informações se tinha gente defendendo A, B ou C. Não é o papel da polícia, não é o papel do Estado. O papel do Estado é garantir o direito de manifestação de todos, da mesma forma e não de formas distintas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador escrito, deputado Ed Thomas. Tem, vossa excelência, tempo regimental, deputado Ed Thomas. Senhor presidente, conduzindo os trabalhos deputados, deputados Gil Maci, deputados e deputadas, trabalhadores da Assembleia Legislativa e trabalhadoras, meu agradecimento sempre a todos. A frase, o novo normal, ela tem sido muito usada nesse instante. Se nem os cientistas, nem os médicos têm a segurança no falar, no prescrever, imagine todos nós. e eu não vou falar como curioso, eu vou falar como cidadão. Essa volta que nós estamos fazendo, as pessoas já fizeram há algum tempo. o José, as Marias e o João atrás do pão. Porque não existe outra fórmula a não ser trabalhar. E a vida tem que seguir. E proteger é nossa obrigação. Proteger aqueles mais vulneráveis. Nossos doentes, nossas crianças, nossos idosos. Creio que deveria ter sido assim desde o início. Se eu não colocar nesse pouco cinco minutos e já nem tanto, quando você recebe uma mensagem da pessoa que diz por duas vezes eu fui na rodovia para tirar a minha vida. A gente se sente muito pequeno, envergonhado. Você tenta passar uma palavra dizendo estou aqui, eu vou te ajudar, conte comigo, mas é uma pessoa. Imaginem todos os senhores agora. nós tivemos a demissão de 4.200 cozinheiras da educação. E aí eu vou sempre nos comentários, no Facebook, e creio que a grande maioria também. E uma pessoa entra e fala a minha amiga tirou a sua vida na semana. A gente se depara logo de manhã que a energia volta ao corte. E só aqueles que estão inscritos numa renda inferior é que terão o direito. Mas e o trabalho que foi embora? E o emprego que foi embora? Porque as pessoas querem pagar as suas contas. De que jeito? De que forma? Eu sou um otimista por natureza, mas é triste o que está por vir. Creio que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo já está fazendo seus despachos e suas cobranças. O governo, embora tenha queda de arrecadação, não deixou de arrecadar. Eu acho que a gente tem que se debruçar e pensar. Nós já temos quase 100 mil mortos e uma vida só já é muito. Mas aí, por que que o povo se aglomera? Por cabeçadas que foram dadas. Trem, metrô, ônibus, rodízio, não rodízio, enfim. Erros que foram cometidos. Acham, achamos nós que todos gostaríamos com certeza de ficar em casa? Sim. Essa seria a solução? Sim. Não há geladeira cheia para todo mundo. Não há. Nosso país é um país pobre e mostrou agora essas desigualdades. Via na televisão as escolas particulares com proteção de blindex de vidro nas carteiras e medidor lá na frente e a pública. Não há internet, ela não está chegando. e se a gente promove uma quarentena é para buscar a solução para tudo isso e quais foram as soluções encontradas? Creio que algumas. Eu seria injusto se não reconhecesse isso. Mas há muito o que fazer ou quase nada realmente foi feito. Há um desespero, gente, nas ruas. Estou encerrando, presidente. Há um desespero muito grande das perdas de CPF e de CNPJs, de pessoas que empreenderam e que não voltam mais. De cada dez empresas, quatro não voltam mais. O governo anuncia amanhã a volta dos bares e restaurantes até às dez da noite. Enfim, e nós vamos aqui discutir se vamos ficar virtualmente ou presencialmente. seja da maneira que for, a gente precisa produzir. A gente precisa encontrar solução. E por que as pessoas estão nas ruas? Porque há muito tempo elas não confiam mais no político. Não estou falando da política que é grandiosa. É resgate nosso. Porque elas também já não confiam mais no seu judiciário ou em parte dele. Porque elas não confiam mais na imprensa ou em parte dela. Porque quando a gente vê um infectologista falando eu tomei e o outro dizendo eu não tomei ou escondendo, imagina como é que fica a mente das pessoas. Em quem elas vão acreditar? Nós precisamos rec... Acima de tudo, resgatar essa confiança. Eu creio que essa é a nossa função maior aqui nesse parlamento. Obrigado pela tolerância, presidente Gilmarcim. Obrigado, deputado. Próximo orador, deputado doutor Jorge do Carmo. senhoras e deputadas, senhores deputados, público presente, se o presidente volta a essa tribuna e com muita saudade de falar aqui dessa tribuna, mas infelizmente fomos obrigados a não fazer mais a nossa fala diretamente aqui, mas sim virtualmente em razão das circunstâncias. Que os colegas deputados e deputadas que me antecederam já falaram aqui da nossa preocupação e da nossa angústia com esse vírus que assola o mundo, o nosso Brasil e o nosso Estado. E nós estamos falando de quase cem mil vidas ceifadas que nós perdemos e infelizmente nós temos que admitir que ainda vamos perder outras tantas vidas. e a gente se pergunta, né? Evidente que ninguém esperava, ninguém tinha como prever essa situação, mas poderíamos ter amenizado ela, diminuído essa situação e as vidas que nós perdemos e eu quero aqui prestar minhas solidariedades a todos os familiares das pessoas que se foram, mas poderíamos ter amenizado se tivéssemos tomado diversas providências anteriores, né? Que seria o distanciamento social, que seria as medidas administrativas e políticas que fossem corretas. Mas cada dia o governador inventava uma, cada semana, melhor dizendo, agora vai ser esse protocolo, depois vai ser aquele. então não tínhamos um planejamento para enfrentar esse vírus que chegou para, infelizmente, tirar muitas vidas dos brasileiros. E aí, quando a gente fala de primeira categoria que mais infelizmente estão expostos na contaminação, os profissionais da saúde, e aqui eu quero prestar as minhas homenagens a todos os profissionais da saúde pela bravura por enfrentar, por arriscar a sua vida para salvar outras vidas que estão no dia a dia enfrentando essa dificuldade exatamente por conta do ofício da missão que é salvar vidas. E outra categoria, né? O transporte público, a gente fica a todo momento expostos reduz o transporte público, seja ele sob pneus, seja ele sob trilhos, reduz o transporte público porque a população tem que ficar em casa. Tudo bem ficar em casa, mas como ficar em casa se a necessidade te obriga a buscar alimentos, a buscar comprar o que comer, a trabalhar para ganhar, porque as contas não deixaram de chegar em casa. Eu me lembro que eu apresentei uma proposta de suspensão do pagamento das prestações da CDHU e o governo, o governador do estado disse não. Como deixar de pagar as contas sem ter o recurso? Como pagar a prestação da CDHU sem ter condições, sem você ter recurso para isso? Como ficar em casa, como não ficar aglomerado muitas vezes numa casa modesta, as pessoas têm que ficar três, quatro, dez pessoas sem distanciamento social, sem dinheiro sequer para comprar máscara, sem recurso sequer para comprar álcool em gel, quiçá para pagar as contas. E aí a gente vê matérias como essa lamentavelmente, seu presidente, na Zona Leste, eu sou da Zona Leste, morador da Zona Leste há muitos anos, em UTI na Zona Leste de São Paulo, maioria não sobrevive ao Covid-19. Ou seja, todas as coisas, 90%, está aqui os dados, 90% das pessoas que vão para a UTI na Zona Leste, especialmente aqui no hospital lá em São Miguel Paulista, Tito Setúbal, não sobrevivem. Por que não sobrevivem? Porque já chegam lá, segundo o diretor do hospital, já chegam no hospital num estado grave. e nós chegamos por diversas vezes, tentando, seu presidente, tentando que se fosse construído um hospital de campanha na Zona Leste, pela aglomeração, pela quantidade de pessoas contaminadas, pelas mortes em Sapopemba, em Guaianazes, em Cidade Tiradentes, no Itaí Paulista, em São Miguel, em Itaquera, em São Mateus, mas não, o secretário de Saúde do município, o secretário de Saúde do Estado, não entenderam que era importante ter um hospital de campanha, porque muitas dessas vidas, seu deputado, teriam sido salvas, não teriam ido para a UTI, necessariamente, e se não iam para a UTI, não teríamos esse número lastimável de 90% das pessoas, das vítimas, que vão para a UTI e não sobrevivem. Então, quero lamentar a falta de responsabilidade do governador João Dória e do secretário de Saúde e, nós fizemos parte da comissão, fazemos parte da comissão aqui, sequer os requerimentos eram respondidos, sequer respondia as indagações da comissão e dos deputados. Então, isso é, o governador tem responsabilidade também com boa parte das mortes aqui do nosso Estado. Por isso, eu quero concluir, seu presidente, dizendo que nós não podemos aceitar essa situação, os deputados e deputadas aqui, não podemos aceitar isso achando como normal. Nós estamos num período de dificuldade, de exceção, então o Estado é para dar a mão para a sociedade, para estender as mãos, prestar solidariedade. E não foi isso que nós vimos ao longo desses meses e, lamentavelmente, não é isso o compromisso do governador do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nesse momento, não há mais oradores inscritos para o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o deputado Jorge do Carmo, que a vossa excelência não vai falar. Ok. Deputada, doutora Damares Moura. Por permuta, a deputada Letícia Aguiar. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Todos os funcionários da TV Assembleia, da Rede Alesp, dos funcionários aqui presentes, os colegas deputados, a todos que nos assistem também pela TV e nos ouvem também pelas redes sociais. Eu quero que hoje venham a essa tribuna, hoje, para falar a respeito que no dia 18 de abril de 2020, eu protocolei aqui nessa casa o PL 259 barra 2020, que versa sobre atividade física, de tornar a atividade física essencial ao cidadão. E quando eu falo da atividade física, de torná-la essencial, não é me referindo à questão estética, à questão de beleza. Eu me refiro à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar das pessoas. E estudos, eu trouxe aqui alguns apontamentos até para poder pontuar essa minha fala, estudos recentes realizados nos Estados Unidos e na França, revelam que a obesidade é o fator de risco que mais agrava pessoas com o COVID-19. No Brasil, cerca de 55% da população está acima do peso. 20% da população está obesa. Ou seja, são dados relevantes nesse momento de pandemia que nós vivemos em busca de saúde, em busca de imunidade, de melhoria e de qualidade de vida. Veja que o sedentarismo também é outro fator que nos preocupa muito. Ele possui alta incidência no Brasil. cerca de quase 14% das mortes ocasionadas no país tem uma relação com o sedentarismo. O sedentarismo é o quarto maior risco de fator de morte no mundo. Então, nós estamos falando aqui de saúde, de imunidade, de qualidade de vida, de manutenção da vida. ou seja, a prática de atividade física tem que ser entendida pelo poder público como essencial ao cidadão. Não só por questões físicas, mas também questões psicológicas, emocionais, pessoas com quadros de depressão, de síndrome do pânico, que precisam também da atividade física como uma válvula de escape em torno da vida, da vida dela. Também quero falar que quando a gente fala de atividade física é essencial ao cidadão, nós falamos também da manutenção da saúde. Deputada Ginaína, veja, nós temos aqui muitos casos de pessoas que estão em tratamento de câncer que têm prescrição médica para atividade física. E essas pessoas, esses pacientes, esses doentes estão sendo impedidos de realizar suas atividades físicas porque as academias estão sendo proibidas de funcionar já há muito tempo. E por isso que nós apresentamos esse projeto. Apresentamos o projeto, fiz reuniões com secretários, com o governo do estado, encaminhei documentos, solicitações, utilizamos as redes sociais, a tribuna virtual para falar da importância da atividade física, mas nada disso adiantou. O governo do estado simplesmente não se importa, pelo menos é o que demonstra agindo dessa forma. Precisamos falar também da saúde financeira dessas empresas. Veja só um dado importante. Em todo o Brasil são mais de 36 mil estabelecimentos de academia de ginástica, em torno de 10 milhões de alunos. E é um setor que movimenta em média 3 bilhões de dólares por mês. Ou seja, é um setor que precisa de atenção, é um setor que gera economia, gera emprego, gera renda e gera saúde para a população. aí, essa semana, o governador do estado de São Paulo resolve, deputado Douglas, fazer um vídeo de um momento fitness dele no Palácio dos Bandeirantes, mostrando a nova academia de ginástica que começou a funcionar dentro do palácio para o governador utilizar, bem como os funcionários do palácio. enquanto isso, milhares de pessoas e diversos estabelecimentos comerciais, empresários do setor, desesperados, há meses, esperando, pacienciosos pelo retorno, dispostos, inclusive, a adotar todos os protocolos de higiene e sanitários para receber e retomar as atividades para os seus alunos, proporcionar segurança para os seus alunos e proporcionar saúde através da atividade física nessas academias. E o governador faz um vídeo publicando, inclusive, parece que ele até me retirou das redes sociais, não está mais disponível o vídeo, porque ele demonstrou uma falta de sensibilidade muito grande com essas pessoas que aguardam para abrir seus estabelecimentos e as pessoas que necessitam, por uma questão de manutenção da sua saúde, realizar atividade física. Então, deputado Ed, é esse tipo de conduta que nós não concordamos. Que eu subirei sempre a essa tribuna para me colocar contrário a esse tipo de postura. Porque isso causa revolta, isso causa indignação em todos nós. Nós, enquanto parlamentares, porque nós ouvimos a população que constantemente pede socorro. Todo trabalho é essencial. Todo pai e mãe de família tem que ter o direito de trabalhar e prover o seu sustento e da sua família. E a gente fica muito sensibilizado quando recebemos essas pessoas em nosso gabinete pedindo socorro. Deputada, eu só quero trabalhar e o governador não me permite. Esse caso das academias é um exemplo típico. É uma pena a gente ver a maneira como o governador João Dora age. Autoritário. é do jeito dele, na hora dele, da forma como ele quer. Governador, o Estado de São Paulo não é propriedade sua. O Estado de São Paulo pertence às pessoas, à população. O senhor foi eleito para representar uma população, mas para ouvi-la, para atender as necessidades que são importantes para as pessoas do Estado de São Paulo, para os brasileiros que aqui vivem. É um escânio, é um deboche o que ele fez postando esse vídeo na internet, enquanto tantas pessoas precisando retomar suas atividades físicas e suas atividades empreendedoras. Deputado Ed, o que eu vejo do que o governador João Dora está fazendo, a forma como ele está conduzindo os trabalhos e o que a gente recebe de retorno das pessoas que nos buscam, que nos procuram, é uma enorme insatisfação. O governador João Dora passou pela Prefeitura de São Paulo, fez estrago. Está passando pelo governo do Estado de São Paulo, trazendo estragos. Eu espero, verdadeiramente, que ele fique bem longe da cadeira presidencial, porque o Brasil não merece esse estrago. Que Deus nos abençoe. Obrigado, deputada. Próximo orador escrito, deputado Enio Tato. Por permuta, deputado Douglas Garcia. Sr. Presidente, retorno a esta tribuna para continuar o meu discurso exatamente do ponto onde eu parei, falando sobre liberdade de expressão e a luta contra a censura que vem ser estabelecido aqui no nosso Brasil por intermédio da Suprema Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Senhores, a situação foi tão escandalosa quando, nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar as pessoas simplesmente por elas serem conservadoras. Esse negócio aí de gabinete do ódio, isso é ridículo. É ridículo. É uma narrativa, uma falácia ridícula, fraca. Até agora não consegue apontar uma única fake news produzida pelo meu gabinete, por exemplo. Ai, porque ele tem um aparato utilizado para conseguir atacar aqueles que são seus adversários políticos. nos mostra. Mostra uma única fake news que foi produzida pelo deputado Douglas Garcia. Não consegue mostrar. São falácias, mentiras. Se existe um gabinete do ódio na Assembleia de São Paulo, muito provavelmente é do Partido dos Trabalhadores. Meu não. Com todo o respeito que eu tenho aqui alguns deputados do PT, deputada Bete Saão que sempre me tratou com muito respeito, deputado Jorge do Carmo que também sempre me tratou com muito respeito. Mas, infelizmente, alguns, pela ação de alguns, a gente tem que... E que não é minoria não, viu? Não é minoria. Pela atuação deles, a gente tem que colocar a culpa na bancada inteira. Por quê? Porque precisa se posicionar contra os absurdos que vêm sendo feitos a instrumentalização da CPI das fake news aqui nessa Assembleia Legislativa. A situação foi tão escandalosa, tão escandalosa, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar os conservadores brasileiros simplesmente por eles serem conservadores e utilizarem das redes sociais com a sua liberdade de expressão, fazendo críticas. E não era simplesmente fake news, não. Porque se você for pegar aquilo que estava no mandado de busca e apreensão que foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, você vai ler opinião. Era única e exclusivamente opinião. Estão censurando opinião. Você que está batendo palma com isso, cuidado. Muito cuidado. Porque, meus senhores, hoje somos nós que estamos sendo perseguidos. Amanhã pode ser vocês também. Estão batendo palma. Mas quando a Polícia Federal bater na porta do seu gabinete, porque você resolveu chamar a Globo, por exemplo, de ditadura ou que o Supremo está se comportando de forma ditatorial. Ah, muito cuidado, senhores. porque a vez dos senhores vai chegar também. Estão aí dando risada, exaltando o inchaço desse Estado sobre a liberdade das pessoas, as liberdades individuais. O escândalo foi tamanho que o próprio relator especial pela liberdade de expressão, aqui o senhor Edson Lança, ele manifestou a sua preocupação nas redes sociais com o que vem acontecendo aqui no Brasil. E não apenas isso daqui, mas também tem sido feitas muitas denúncias mundo afora diante da perseguição aos brasileiros contra a liberdade de expressão que vem acontecendo no nosso país. É na Itália, nos Estados Unidos, nós vamos levar e denunciar aquilo que está acontecendo no Brasil mundo afora. Nós vamos lutar pela liberdade de expressão do povo, sim. Nós não vamos baixar a cabeça para Alexandre de Moraes, para Roberto Barroso, porque eles não mandam na população brasileira. Supremo é o povo. Supremo é o povo. O povo tem a liberdade de expressão que é consagrada pela Constituição da República e não pode ser arrancada da forma com que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, que não deveria rasgar a Constituição, mas protegê-la. Senhores, o que acontece no nosso Brasil é um verdadeiro absurdo. E o pior é que tudo isso está sendo aplaudido e fomentado utilizando, inclusive, instrumentos legais como a CPI das fake news aqui na Assembleia Legislativa que eu tenho certeza que tem muitos deputados lá que estão trabalhando de forma séria para ter um trabalho sério como a deputada Janaína Pascoal, o deputado Caio França, eu tenho certeza, a deputada Maria Lúcia Amari, mas alguns outros deputados estão utilizando deste momento, inclusive, para instrumentalizar e trazer as suas pautas de partido e tentar censurar a liberdade alheia e perseguir aqueles deputados que se posicionam como conservadores, que é o caso da deputada Mônica, que é o caso do deputado Paulo Fiorillo, principalmente, porque o deputado Paulo Fiorillo está chateadíssimo, porque um dia eu perguntei aqui na tribuna, senhor presidente, havia encaminhado ao Ministério Público questionando se era legal a esposa, a ex-esposa, não sei exatamente, que já teve algum parentesco com ele, está lotado no gabinete do deputado José Américo. Aí agora ficou chateado porque teve que prestar esclarecimentos para o Ministério Público do Estado de São Paulo e está utilizando da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News aqui na Assembleia Legislativa para perseguir o deputado Douglas Garcia. Vejam só, o deputado Petista, que é um dos, olha só, Petista, Partido dos Trabalhadores, é um dos partidos que mais divulga Fake News no Brasil, é um dos partidos que mais mente, é um dos partidos que durante a campanha mais espalhou notícias falsas. Me acusam, estão tentando perseguir o deputado Douglas Garcia simplesmente para silenciá-lo, para passar um recado para a população que eles também podem ser perseguidos da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Mas eu trouxe mais do que meras ilações a essa tribuna, porque eu só posso me defender aqui, eu não tenho outro lugar para conseguir me defender, eu só posso me defender nesta tribuna, enquanto ainda sou deputado, porque pela maré que vem chegando, eles estão tentando tirar de mim inclusive essa representatividade. Está aqui, senhores, olha aqui, durante a campanha de 2018, isso daqui é fake news, Bolsonaro vence, fim do 13º adicional, fim das férias e fim dos direitos trabalhistas, Bolsonaro venceu, não acabou o 13º, não acabou as férias e não acabou os direitos trabalhistas, isso daqui é fake news e foi publicado no site do PT, lá no Facebook, na página do PT, PT de São Paulo, os senhores sabem quem era o presidente municipal do PT pouco antes da campanha, neste período aqui, senhores sabem quem foi? Pesquisem, senhores, pois é, deputado Paulo Fiorillo, que está aqui requerendo, deputado Douglas Garcia e toda a sua assessoria, na CPI das fake news da Assembleia, achando que tem moral para me perseguir, ora, entrei com outros requerimentos também, no mínimo convocando cinco pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e uma assessora que está aqui na primeira secretaria que trabalha no Jornalistas Livres e fica utilizando a estrutura da casa para atacar os seus desafetos políticos, eu quero saber se não existe o gabinete do ódio do PSOL na Assembleia de São Paulo, do PT, melhor dizendo, na Assembleia de São Paulo e o PSOL não está muito longe não, pode ser que exista também o gabinete do ódio do PSOL, já que a deputada Mônica, no ano passado, tinha repassado dinheiro para uma empresa para cuidar das suas mídias sociais, para cuidar de relações envolvendo questão digital, do meio digital, sendo que a proprietária dessa empresa fazia ataques aos seus desafetos políticos nas redes sociais, quer dizer então, será que está rolando dinheiro da Assembleia Legislativa, dinheiro público, para poder fazer ataques aos seus opositores políticos do Partido Socialismo e Liberdade? Porque do PT eu tenho certeza que não passa dinheiro da casa, mas pelo menos está aqui, fake news, fake news durante a época da campanha de 2018 e precisa ser investigado se a senhora Cátia Passo, se eu não me engano da primeira secretaria aqui na Assembleia Legislativa, não recebe dinheiro em pleno expediente para ficar atacando os seus opositores políticos durante o seu trabalho na Assembleia de São Paulo, porque esses dias estava aqui fazendo live no Jornalistas Livres, esse é o trabalho de um assessor parlamentar? Não! Por que eu estou falando isso? Porque exatamente a mesma narrativa estão construindo para tentar vir para cima de mim e esse bando de mal lavado acha que tem moral para falar de mim. Não tem! O Partido dos Trabalhadores e o pessoal precisa comer muito arroz com feijão, precisa tomar muito banho, precisa se limpar, precisa lavar a boca com candida, com cloro, antes de abrir a boca para falar do deputado Douglas Garcia, antes de abrir a boca para falar do meu chefe de gabinete e presidente do movimento conservador Edson Salomão, antes de querer atacar aqueles que são conservadores, porque se existe uma coisa que vocês seguem e arrisca é aquilo lá. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, porque é justamente o que os senhores estão, não tem o mínimo de moral, não tem o mínimo de vergonha na cara. Estão instrumentalizando a CPI desta Assembleia Legislativa e eu já deixo aqui avisado de antemão, não querendo tirar a prerrogativa dos deputados porque eu sei que os senhores têm poder para fazer essa investigação, mas pedir sigilo, quebra de sigilo de um processo judicial envolvendo o meu nome por danos morais, ora senhores, o deputado Paulo Fiore não tem mais o que fazer, eu vou entrar com o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para suspender essa decisão que foi feita pela CPI das fake news na Assembleia de São Paulo porque eu não vou permitir a instrumentalização de algo legal nesta casa para perseguir deputados estaduais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas. Próxima oradora, deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Torno a cumprimentar os colegas presentes. Eu gostaria, na verdade, de fazer um apelo, um convite aos colegas, sobretudo aqueles que são do interior. O que é que está acontecendo? Vigora no Estado de São Paulo a Lei 1093, de 76, que permite que haja comércios na beira das estradas, desde que se trate de comércios de hortifruti e de caldo de cano. Nesta semana, chegaram, na verdade, ao gabinete algumas reclamações de pessoas que trabalham nas beiras de estradas, com as suas barracas, com as suas instalações, vendendo outros produtos, que não esses hortifrutis ou o caldo de cano. Essas pessoas vinham trabalhando com licenças, apesar do que está previsto na lei. Porém, como esta mesma lei dá ao DER o direito, a prerrogativa de caçar essas licenças sem quaisquer justificativas, essas pessoas foram informadas que, passada a pandemia, não poderão seguir trabalhando nas estradas. Então, quero deixar muito claro, eram pessoas que tinham as licenças, ficaram impossibilitadas de trabalhar por força da pandemia, e já foram informadas que, passada a pandemia, não poderão mais trabalhar, porque vão, decidiram, que agora esta letra da lei será observada. Quando eu vi as queixas, eu lembrei que era um tema sobre o qual eu já tinha me debruçado. Porque as pessoas não sabem, mas, num gabinete, passa muito assunto. É muito projeto que a gente tem que estudar de aparecer. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Como as reclamações vinham da área de Taubaté, entrei em contato com a deputada Letícia Guiar, falei, deputada Letícia, é da sua área, senhora quer fazer um contato no DER, quer tomar a frente disso. Ela disse que ia abraçar a causa. Mesmo assim, do gabinete, nós entramos em contato com o DER, pedindo informações, até para apurar, porque, às vezes, a pessoa escreve, também, no desespero, e não passa uma informação tecnicamente consistente. Não tive retorno do DER, não tive retorno, disseram para que nós escrevêssemos no campo lá da ouvidoria. Então, assim, procurei fazer uma consulta técnica, não tive retorno, pedi apoio da colega, a colega imediatamente apoiou. Daí, consegui recordar que há na casa um projeto de lei em trâmite, versando sobre a matéria. E que eu, quando, na condição de parecerista na CCJ, já havia me manifestado sobre o projeto. Aí eu fui resgatar isso tudo e tirei do fundo do baú o projeto do deputado Sérgio Vitor do Novo, que é o projeto de número 994, 2019. Resgatei o meu parecer, favorável ao projeto, fazendo uma ou outra alteraçãozinha. E este projeto, que está em trâmite na casa, está na CCJ, com o parecer meu, favorável, ele confere aos cidadãos, obviamente, cumprindo alguns requisitos de segurança, porque estamos falando de estradas, o direito de comercializar outros produtos para além daqueles previstos nesta legislação de 76. então é um projeto que altera essa lei 1093 de 76. Deputada Letícia e eu entramos em contato com o deputado Sérgio Vitor para pedir a ele autorização para começarmos um movimento na casa para que nós aprovemos esse projeto. Então, ele, inclusive, foi muito solícito, disse que o projeto pode deixar de ser dele para não ficar, porque assim, tem na casa uma espécie de um acordo, quando um aprova, até todos aprovarem, este um não volta a aprovar projeto. Então, ele disse o seguinte, que se a casa quiser abraçar esse projeto como sendo coletivo, que saia até projetos de todos os colegas com representatividade no interior, porque pelo que eu senti, as queixas, os pleitos, vem mais das cidades do interior do Estado, que ele ficaria honrado em contar com esse apoio, essa quase força-tarefa. Então, qual é a ideia? Nós vamos organizar um pedido de urgência para esse projeto, e eu já digo aqui, autorizada pelo deputado Sérgio Vitor, que se algum colega entender que essa ideia é nobre, que essa ideia é justa, e eu acho que é muito justa, tem tudo a ver com o que o deputado o Ed falou, com o que a deputada Letícia falou, e muitos de nós temos falado no sentido de garantir trabalho. Como é que pode uma legislação que tira trabalho, como é que pode um órgão público que sem nenhuma justificativa retira uma licença? Isso é típico, arbítrio, inerente a portas para a corrupção. Com isso, eu não estou acusando ninguém. Mas quando uma pessoa que está trabalhando dignamente, trabalhando como sempre trabalhou, recebe a informação de que não poderá mais trabalhar sem nenhuma justificativa, sem nenhuma orientação para ajustes, porque às vezes nós estamos trabalhando, acreditando que está tudo certo, e chega uma notificação, olha, meu senhor, minha senhora, houve uma alteração, o senhor, a senhora precisa adotar tal procedimento, como agora em meio à pandemia, tantas mudanças houve. mas a notícia da retirada da licença sem nenhuma chance de ajuste é porta para a corrupção. Então, me parece que nesse contexto de necessidade econômica, de falta de trabalho, em que pessoas têm a sua atividade, estão sendo impedidas de atuar, que a casa daria um passo importante, abraçando o projeto do colega, que saia até um colega de cada partido, ou todos os colegas do interior entrando como coautores, e nós poderíamos aprovar essa alteração, a toque de caixa, como a gente sabe que a casa pode fazer quando quer, quem está aqui, aliás, nós teremos eleições para prefeito aqui esse ano. Eu quero dizer, o cidadão que deseja entrar na política tem que passar pelo parlamento. E, se possível, tem que passar pelo parlamento estadual. Isso é uma escola. Isso é uma escola como nenhuma outra. Então, a gente sabe, faz só um ano e meio que nós estamos aqui, muitos de nós, mas já deu para sentir que quando a casa quer, a casa faz. Não porque demora, porque tem os trâmites, porque o regimento, todo mundo aqui sabe que quando a casa quer, a casa faz. Então, esse é um projeto que me parece para o povo, do povo para o povo. Enobrece a casa porque concede trabalho, porque autoriza a coisa mais nobre, mais básica que um ser humano tem, que é o exercício da sua força de trabalho. Então, eu lanço aqui essa ideia, esse convite, sei que faço também em nome da deputada Letícia, sei que faço também com o consentimento do deputado Sérgio Vítio, já estou vendo o deputado Ed aqui dando ok, e peço aos colegas que abracem esse projeto, com protagonismo coletivo, sem aquele sentimento, ou o projeto é de A, ou o projeto é de B. Quem quiser entrar, formalmente no projeto, está convidado a tanto, quem quiser simplesmente apoiar a urgência, votar a favor da urgência para que nós possamos aprovar essa alteração, está mais convidado ainda. para quem pegou a minha fala mais adiantada, o convite é para que nós alteremos a lei 1093 e 76, que condiciona o comércio nas estradas, a venda de hortifruti e de caldo de cana. Sendo certo que muitas pessoas no estado de São Paulo vivem de vender outros produtos, de vender artesanatos, e estão perdendo suas licenças sem maiores explicações, e tem na casa um projeto em trâmite que busca corrigir isso. Então, o convite é para que nós façamos essa correção o mais rapidamente possível. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína. Próximo orador escrito, deputado major Meca, deputado Elton Moura, deputado Frederico Dávila, deputado Castelo Branco, deputado Dirceu Dalbem, deputado Sargento Nery, tem vossa excelência o tempo regimental no ganho de expediente, deputado Sargento Nery. Há o microfone de a parte aqui, por favor. Há o microfone de a parte para mim, por favor. Técnica, som. Espera um minutinho. Abrimos o microfone de a parte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Com a anuência do meu comandante, do líder do PDO, Sargento Nery, só para uma comunicação, rapidamente. Com a anuência do seu comandante, tem vossa excelência o tempo. Presidente Gilmarci, é só para corroborar e enriquecer as palavras da doutora, deputada doutora Janaína. Eu sou do interior, quem sabe o deputado mais distante do estado, 600 quilômetros, mas eu não moro só em Prudente, eu também moro lá em Epitácio, eu moro em Teodoro, quer dizer, sou deputado distrital, regional, e a distância até na divisa com Mato Grosso chega a 700 quilômetros. Então eu percorro toda a Castelo Branco, pego a Quagliato, depois a Raposo Tavares, quase até o fim. E isso já há quatro mandatos. E com propriedade foi apresentado esse projeto pelo Sérgio, de uns tempos para cá as reclamações são muitas e muitas, e nesse período de tanta dificuldade, você cercear, você tirar, você execra com o ganha-pão das pessoas. Não é só o calto, não é verdade, mas é o milho, é a pamonha, são os arranjos produtivos locais, são cafés coloniais, e você ainda vê placas assim, antes de construir as margens da rodovia, consulte o DER. O DER hoje está sucateado. Pessoas que já prestaram um trabalho grandioso para São Paulo não têm o mesmo investimento. E quem é que faz essa fiscalização? As concessionárias, aquelas que comandam os pedágios. E eu pego um bocado de pedágio daqui até a minha cidade, que chega a quase R$ 150, são elas que fazem a fiscalização. Não pode, fecha, 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 pronto, e não é dada nenhuma solução. Então, veio a tempo, o tempo é agora, está certo? É importante que tramite, sim, que a gente possa votar, e acima de tudo, um voto favorável àqueles que só pedem a oportunidade de trabalharem, e são trabalhadores, pode ter certeza, de hortifruti até APLs, é gente que precisa desse sustento. Projeto importante tem meu apoio. Obrigado, deputado. Ed, deputado Ed, só para lembrar, Mato Grosso do Sul. Você só falou Mato Grosso. Se eu tivesse falado de estar no Mato Grosso do Sul, você teria problema sério. Mato Grosso do Sul. Claro, deputado Letícia. Uma comunicação, rapidamente. Quando isso, deputado, na tribuna, tem vossa excelência a comunicação. Quero também deixar registrado o meu apoio, a fala da deputada Janaína, quando nós estamos falando desses pequenos comerciantes à beira das estradas, são comércios locais que passam, inclusive, de geração para geração, entre famílias, sustentam ali aquela região, geram emprego ali para aquela região. Então, é de fundamental importância que todos os parlamentares abracem essa causa, que nos ajudem a mudar essa lei para que dê liberdade e autonomia para que esses comerciantes continuem com seus comércios abertos, prestando ali também um serviço à população, ao usuário ali que utiliza a estrada, que muitas vezes precisa daquele local, daquele estabelecimento para se servir de algum insumo, de algum mantimento. Então, é importante que a gente trabalhe em conjunto essa casa buscando dar a esses pequenos empreendedores, que são negócios, inclusive, de família, que passam de família para família, o respeito e a dignidade de prover o seu sustento e o sustento da sua família. Então, fica aqui também o meu registro em apoio ao projeto do deputado Sérgio Vito, que nós estamos trabalhando pelo requerimento de urgência, eu, deputada Janaína Pascoal, para que a gente possa mudar essa realidade e dar o mínimo de respaldo para que esses pequenos empreendedores trabalhem, que possam prover o sustento de suas famílias, gerar renda, economia local, que é tão importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo de tanto desemprego, de tanta situação calamitosa e difícil para todos os brasileiros. Vamos buscar juntos por essa realidade que a gente precisa dar dignidade a esses trabalhadores. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Letícia. Com a palavra, o deputado Sargento Néria. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a população de São Paulo, os funcionários da casa, a polícia militar. Preliminarmente, eu quero passar à doutora Janaína e à deputada Letícia Aguiar, que vou conversar com o grupo PDO, para que o grupo todo apoie esse projeto. E vou ser sincero, doutora, muitas vezes, dão a dificuldade para vender a facilidade. E eu acho que essa casa tem que impedir isso. até porque os vendedores ambulantes, ou até aqueles pessoas que têm barracas na beira da estrada, têm locais turísticos que são tradição. Você ir lá comprar um mimo, comprar uma fruta. Na região de Brodorsk, por exemplo, lá tem problema nesse sentido. E são famílias, centenas de famílias que sobrevivem disso. E principalmente agora, com a pandemia, onde o governo do Estado foi irresponsável em não fazer o isolamento responsável de forma adequada, deixar o comércio trabalhar. A senhora sabe, nós até fomos divergentes a alguns assuntos de forma salutar, no aspecto da liberação. Eu sempre fui a favor da liberação com responsabilidade. Então, eu sempre falei, aquele restaurante tinha capacidade para 50 pessoas, por que não permitir 10, 15, para que o comerciante pudesse, pelo menos, manter o seu custo? E o governo do Estado não fez esse trabalho de forma inteligente, e a pandemia está aí, temos os números de mortos, e não foi esse isolamento irresponsável que deixou de aumentar ou diminuiu a quantidade de infectados ou até mesmo de mortos, infelizmente. mas eu fico feliz com a volta da casa, do plenário, porque não só eu, mas como outros deputados, estão trabalhando diariamente em seus gabinetes, e nós que compomos o grupo PDO, vamos além. Nós também visitamos hospitais, empresas, não deixamos de trabalhar, que eu acho que é o papel do parlamentar, que realmente tem aí o mandato à disposição dada pelo povo paulista. Então, eu peço aos parlamentares também que pensem no fim da calamidade pública. em reunião com o grupo PDO, está o Ed Thomas, que esteve no meu gabinete hoje, um grande amigo, faz parte, nós discutimos, e estamos já preparando, Ed, a Letícia, um projeto para terminar essa calamidade pública, porque já não tem mais sentido do Estado estar em calamidade pública. Eu acho que esse momento é o momento ideal para que possamos já começar a discutir sobre o fim da calamidade. Esses últimos tempos, nós tivemos aí muitas matérias contra a polícia militar e muito discurso contra a polícia militar. E, às vezes, eu acho um absurdo o quanto sangram a polícia militar. Eu não vou falar o partido, mas tem alguns partidos aqui que qualquer coisa arrebenta a Constituição. Eu até gostaria que tivesse algum deles aqui, mas não está e eu preciso colocar esse exemplo. Eu vi aqui o ano passado, presidente, um deputado falar cinco palavras e quase mataram ele aqui. Queriam agredir ele. Por cinco palavras. Eu fui um dos que ajudei a apartar a briga. E não adianta falar que ele queria agredir. Não, queria até matar de tanto ódio que tinha, porque falou cinco palavras. E esses mesmos deputados que tentaram agredir esse deputado que falou as cinco palavras, acham que o policial militar tem que aguentar qualquer ofensa e qualquer agressão de um cidadão. Então, eles não aguentaram nem cinco palavras de um deputado, usaram só a prerrogativa, quiseram agredir esse deputado e fica criticando o policial militar que está na rua trabalhando e achando que ele tem que aguentar todas e qualquer ofensa e agressão que o marginal ou alguém da população que não esteja no estado emocional bem e não fazer nada. E pior, o governador tira o procedimento de defesa pessoal da polícia militar sem antes colocar qualquer coisa. Então, hoje, o policial militar não tem um procedimento dentro do POP, que é o procedimento padrão, que ele possa usar para justificar judicialmente. olha, eu usei isso porque a polícia mandou. Então, nossos policiais estão à deriva. Não tem mais o procedimento de defesa pessoal. Seria uma parte inteligente do governo primeiro colocar um novo procedimento para depois tirar e não deixar nossos policiais sem procedimento nenhum. Então, nesse sentido, nossos policiais estão à deriva. E nós precisamos, sim, regulamentar os procedimentos da polícia. Até porque isso é utilizado como prova de justificativa nos atos dos policiais. E não é fazer politicagem, nós estamos falando de operacionalidade, nós estamos falando da vida do policial, nós estamos falando da vida da população. E são coisas necessárias que nós precisamos brigar cada vez mais no parlamento para resguardar nossos policiais para que eles não precisem utilizar da mão e nem da arma. E como que seria isso? Infelizmente, o parlamento estadual não tem condições, o parlamento federal, sim, endurecendo as leis, endurecendo as penas, para que o policial tenha capacidade jurídica para imputar um cidadão que lhe agride de forma a ele ter uma pena pesada, doutora. a senhora que é criminalista, é uma professora a qual eu admiro muito, já li muitas matérias da senhora, já falei. Então, o que nós precisaríamos? Ter um parlamento federal que desse o mínimo de respaldo e segurança para os nossos policiais trabalharem. Infelizmente, o parlamento estadual não tem essa competência. Diante de tudo que está acontecendo, não só na parte operacional da PM, nós tivemos aí duas coisas que prejudicaram muito a polícia militar. A primeira, a previdência. A previdência prejudicou muito. A previdência da polícia militar foi feita a nível federal. E eu não critico os deputados, porque eles fizeram de tudo para fazer o melhor. De tudo que estava ruim, eles ainda conseguiram melhorar. E a previdência da polícia estadual, a polícia civil, a polícia científica e a polícia penal do Estado de São Paulo, está a doutora Janaína aqui que não pode deixar, pode reafirmar, nós trabalhamos muito para que essas polícias não sofressem igual à polícia militar. Não sei se a senhora se lembra que nós fomos na última hora lá na sala conversar para fazer o cálculo para que realmente o policial que ganhasse até 6.100 reais não tivesse contribuição previdenciária quando tivesse aposentado. Nós fomos lá pedir, correr para se manter a emenda 45. Nós pedimos também para manter os 30 anos com a verbação de 10, para a mulher 25 anos com a verbação de 10. Então, totalmente diferente da polícia militar. E a senhora foi criticada, como eu fui. Mas mal sabe eles que a Previdência original que veio e que ninguém quis comprar essa briga e só dar um voto não político para resguardar o seu eleitorado fez pouco pelas polícias aqui em São Paulo. Nós não, nós não ficamos preocupados com o nosso eleitorado. Nós quisemos assegurar os direitos dos policiais. E foi isso que fizemos na Previdência aqui em São Paulo. Então, hoje o policial militar, doutora, se a senhora lembra, nós conseguimos segurar o direito adquirido que foi geral. A emenda 45 ficou geral que é o teto previdenciário. O tempo de serviço menor que o da polícia militar que é 35 anos. Nós mantemos 30 para a mulher 25. Então, se fizeram uma relação entre as Previdências dentro da segurança pública da polícia militar da polícia civil e da polícia penal e polícia científica inegavelmente essas polícias estaduais ficaram melhor que a própria polícia militar. Diante de tudo que aconteceu na pandemia, nós esperávamos que o governo pelo menos reconhecesse o trabalho da segurança pública, colocando um adicional para a polícia militar, para a polícia civil, que são homens de frente que estão com a saúde pública. mas nada foi acenado. E para finalizar, presidente, senhor, só para finalizar, o grupo o qual nós montamos, denominado PDO, parlamentares em defesa do orçamento, iremos mantê-lo até o final do mandato. E iremos continuar fiscalizando o orçamento do Estado e também as prefeituras que, às vezes, são denunciadas como fizemos em Santa Branca, onde nós buscamos tudo e já estamos encaminhando para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador escrito, deputada Marcia Lula Lia, deputado Teonílio Barba, deputado Alex de Madureira, deputado Vinícius Camarinha, deputado Carlos César. Não vai usar a palavra? Ok. Por sessão de tempo, deputado Major Meca. Obrigado. Uma boa tarde, senhor presidente, uma boa tarde, senhores, senhoras, deputadas. Com muita satisfação que retornamos aqui ao nosso plenário, indispensável para as nossas manifestações em nome e em representação do povo do Estado de São Paulo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham nesse momento pela TV Alespe. Quando foi votado o Estado de Calamidade aqui nessa casa, nós fomos contrário e eu votei não porque nós já prevíamos por tudo que acompanhamos em termos de postura, do governo do Estado de São Paulo, que não haveria transparência e não haveria controle do empenho desses recursos. Um exemplo rápido que nós citamos aqui, o empenho dos fundos especiais, que também nós votamos não aqui nessa casa, onde se soma 5,6 bilhões de reais desse fundo especial a ser destinado ao combate ao coronavírus. Procurem cidadãos do Estado de São Paulo no site Transparência para ver para ver se os senhores entendem ou se os senhores localizam como está sendo empenhado esse recurso, que parte dele, 27 milhões, saiu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde o governo comprometeu-se no início do projeto, quando chegou aqui nessa casa, que esse recurso do FEPOM da Polícia Militar não seria mexido. Procurem saber, porque nós aqui, diante de requerimentos de informações, onde a maioria não é respondido com clareza, aonde esse recurso é empenhado. Esses 5 bilhões e 600 milhões, quanto foi gasto até o momento? O que foi comprado? Que tipo de material? Foi máscara? Foi álcool gel? Em que quantidade? Qual foi o preço? Por unidade? Nós não encontramos respostas, ou seja, as compras, os mais de 800 milhões de compras por dispensa de licitação que foram feitas em São Paulo até o presente momento, nós não conseguimos saber em detalhes qual o destino e como foi empenhado esse recurso. Isso é gravíssimo. Isso pode configurar-se, inclusive, um crime de improbidade administrativa, e isso precisa ser apurado. Eu cito como exemplo das várias fiscalizações em hospitais que eu fiz, o hospital geral de Guaianazes, onde nos deparamos com falta de equipamento de proteção individual, não havia máscaras, não havia álcool em gel, não havia luvas descartáveis, aventais, óculos de proteção para os profissionais daquele hospital. profissionais que estavam extremamente abatidos e desmotivados pela falta de diálogo da diretoria daquele hospital com seus funcionários por conta de uma terceirização que se iniciou durante a pandemia. Nos deparamos com um container posicionado no estacionamento do Hospital Geral de Guaianazes, devidamente pintado com um logo do governo do Estado de São Paulo, container que permaneceu por mais de três meses estacionado e desativado, onde havia uma frase escrita no container para atendimento de pacientes com suspeita do coronavírus. Parado, não conseguimos explicação acerca do recurso de quanto estava custando aquele container no pátio do Hospital Geral de Guaianazes. Isso nos levou a apresentar uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde foi acolhida a nossa representação e foi instaurado o inquérito civil para apuração da prática de crime no Hospital Geral de Guaianazes. Inclusive, a diretoria toda foi retirada e foi trocada daquele hospital para que fosse feita a devida apuração. Nós continuamos citando a falta de apoio e de amparo aos policiais do Estado de São Paulo, que ao longo de toda essa pandemia não trabalharam virtualmente, trabalharam nas ruas de São Paulo, resolvendo problemas dentro de hospitais estaduais, municipais, atendendo ocorrência. Já tivemos mais de 20 policiais militares mortos pelo coronavírus. Estou aguardando a resposta da Secretaria de Segurança Pública em relação aos policiais civis mortos, policiais técnicos científicos e policiais penais, que não tive o retorno ainda. Os policiais militares obtivem através da própria polícia militar. E ao longo desse estado de calamidade, somente foi retirado recursos dos policiais militares. Inicialmente, a suspensão do pagamento de um terço de férias, a suspensão da antecipação de 50% do seu décimo terceiro foram prejudicados na ausência de várias indicações que fizemos sobre a liberação de licença-prêmio a esses policiais que com o fechamento de inúmeros comércios no estado de São Paulo o autodesemprego. Esses policiais perderam os bicos porque sem o bico o policial não sustenta a sua família. Esposas que perderam o emprego. Os policiais estão passando por uma dificuldade extrema, pois tinham a expectativa que foi dada pelo governo do estado de aumento salarial que os elevaria ao segundo patamar do nosso país foram enganados como foram enganados em outras inúmeras promessas. Nós voltamos a este plenário para dar voz aos operadores da segurança pública em São Paulo que são imprescindíveis nesse estado de calamidade salvaram muitas vidas perdeu-se muitas vidas durante esse estado de calamidade e estamos aqui também para cobrar o governo do estado de São Paulo que com medidas totalmente ausentes de critérios técnicos gerou um desemprego absurdo em todo o nosso estado medidas atabalhoadas desde o início uma hora suspende o rodízio acaba gerando uma superlotação dentro dos transportes públicos que já são lotados os nossos ônibus trens e metrôs hoje nós temos no estado de São Paulo 23.365 óbitos e nós perguntamos diante de toda essa ausência de critérios técnicos de medidas levadas a efeito quem muito prejudicou o nosso povo a quem responsabilizar a todas essas mortes e a esses mais de 560 mil infectados no estado de São Paulo como um um feriado o prolongamento de seis dias de um feriado no mês de maio que levou o surto do coronavírus para todas as cidades do interior que hoje sofre muito com a superlotação de UTIs estaremos aqui nessa tribuna trazendo a voz e o apelo de todo o povo de São Paulo diante da calamidade que atravessamos o nosso estado muito obrigado a todos pelo senhor presidente obrigado deputado deputado Altair Moraes eu vou falar pelo artigo 82 seu presidente regimental vossa excelência tem um tempo para falar pelo artigo 82 pela liderança do republicano pela ordem presidente deputado Caio França para uma comunicação com a anuência do orador enquanto para a tribuna tem vossa excelência para uma comunicação presidente eu agradeço aqui a gentileza do colega eu vim aqui volto a esta casa a tribuna tenho feito várias manifestações ao longo desse novo mandato em relação a ponte dos barreiros e que gostaria de mais uma vez a ponte dos barreiros foi um drama que nós vivemos em São Vicente continuamos a viver mas nesse momento que acontece presidente para esclarecimento até usar esse espaço aqui para que de repente a MTU possa tomar as devidas precauções hoje todo morador da área continental que trabalha em Santos tem que obrigatoriamente passar por três conduções para chegar no seu destino final o que é o cúmulo vivendo num período de pandemia que nós estamos vivendo a prefeitura se organizou e hoje o transporte da área continental para a área insular é feito por micro-ônibus porque para atravessar a ponte por enquanto apenas micro-ônibus então eu gostaria de chamar atenção aqui da Secretaria de Transportes da MTU especificamente falando para poder pedir encarecidamente que enquanto a justiça não libera para que os ônibus convencionais possam trafegar com segurança na ponte dos barreiros me parece muito fácil para a MTU transformar trocar os ônibus convencionais para micro-ônibus para que as pessoas os cidadãos muitas das vezes idosos cadeirantes gestantes para que eles não precisem atravessar e pegar um ônibus desce da ponte passa da ponte pega outro ônibus então assim é lamentável o tratamento que o povo da área continental está sofrendo nesse momento por descaso da MTU presidente então eu chamo atenção nessa comunicação para que os dirigentes possam tomar as devidas providências ou seja nesse momento substitui a frota convencional para micro-ônibus presidente é isso e eu agradeço mais uma vez ao colega obrigado deputado com a palavra o deputado Altair Moraes pelo artigo 82 pela liderança dos republicanos obrigado senhor presidente e a todos que nos assistem em primeiro lugar eu quero fazer uma singela homenagem ao partido republicanos pelos seus 15 anos completados nesse dia 3 de agosto com a presidência do senhor Marcos Pereira nosso presidente nacional dos republicanos vice-presidente do congresso quero parabenizar ao partido republicano partido novo com 15 anos só de vida mas que tem contribuído muito para o Brasil com a sua com seu trabalho honesto sincero visando o bem da família o bem cristão um partido conservador o qual eu me orgulho muito de fazer parte dessa família republicana que todos são 10 então parabéns em primeiro lugar ao nosso partido republicano 15 anos de vida nesse dia 3 de agosto e gostaria aqui o senhor presidente e deputados e amigos que estão nos assistindo agora falar sobre algo que eu tenho observado que é muito sério e que nós estamos vivendo numa sociedade muito difícil ninguém concorda totalmente com a outra pessoa o marido não concorda com a esposa em tudo a discordância a divergência o pai não concorda com o filho em tudo e nem o filho com o pai um patrão não concorda em tudo que um funcionário faz e nem o funcionário com o patrão não existe concordância em absolutamente nada então isso é normal nós não podemos querer que todos concordem com a nossa opinião ou com a opinião alheia porque eu estou falando isso porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil quando há discordância em qualquer opinião que seja logo se vem a ditadura esquerdista que vem para cima daqueles que fazem parte como eu de uma família tradicional que luta por isso e que entendemos claramente que é democrático a discordância quero falar hoje senhor presidente sobre o projeto 346 que logo mais nós vamos colocar em pauta para votar sobre o sexo biológico como o critério definidor para as competições vou tirar dúvidas de alguns deputados que ainda não entenderam bem o projeto só para ficar bem claro quando a gente fala sobre o sexo biológico para as competições esportivas nós estamos falando não de opiniões nós estamos falando de biologia de anatomia de fisiologia e de genética acima de tudo então não é discussão de opiniões é a discussão do que é certo e do que é errado senhor presidente agora no mês passado os Estados Unidos que eu entendo que é a maior democracia do mundo se tem algum país democrático podemos falar dos Estados Unidos da América os Estados Unidos a secretaria de esporte dos Estados Unidos considerou ilegal isso mesmo considerou ilegal a competição com trans no esporte feminino por que? claro pelo que é mais óbvio porque nada comprova ao contrário do que a genética fala então os Estados Unidos decidiu que atletas trans não pode competir em esporte por ser ilegal eu fico muito feliz quando a gente ouve isso deputados porque a gente vem cantando essa pedra há muito tempo na verdade há mais de um ano desde quando a gente entrou aqui que o nosso PL tem tramitado e temos sido criticados por algumas pessoas que levam para o lado ideológico que levam para um lado que não tem nada a ver com esporte mas que graças a Deus agora a gente saiu na vanguarda nós mostramos inclusive para todos que existe uma lógica no que nós estamos falando nós estamos falando de justiça no esporte e os Estados Unidos agora saiu com essa resolução dizendo que é ilegal que os atletas trans femininos venham competir então só quero reafirmar o meu compromisso com os atletas que tem nos procurado por uma questão de justiça no esporte bom como eu estava falando existe a opinião de muitos e nós entendemos a opinião de todos mas existe uma grande diferença eu quero que fique isso muito claro entre a sua opinião e entre a verdade a verdade é que ninguém pode mudar genética ninguém pode mudar biologia fisiologia e anatomia essa é a verdade então entre a sua opinião e a verdade eu prefiro ficar com a verdade obrigado a todos senhor presidente para uma comunicação senhor presidente tem vossa excelência o tempo regimental para uma comunicação senhor presidente eu gostaria de comunicar a assembleia legislativa do estado de são paulo durante a época em que eu me candidatei como deputado estadual em são paulo eu procurei um partido conservador para poder me filiar mas na época nunca não existia nenhum partido conservador existente no nosso Brasil que possuísse um estatuto de fato conservador então todos nós nos alocamos inicialmente no partido social liberal onde eu tive grandes amigos onde eu tive pessoas que trabalharam ao lado trabalharam junto comigo estiveram presentes junto comigo eu deixo o PSL recentemente fui expulso de forma completamente indevida por um fato de perseguição política contra a minha vida contra a minha pessoa embora no partido hoje existam pessoas maravilhosas parlamentares maravilhosas existem aquelas pessoas que também única e exclusivamente existem para poder perseguir como foi feito ao deputado Douglas Garcia anteriormente uma suspensão indevida e agora uma expulsão também indevida nos últimos dias eu conversei com muitos partidos inclusive eu gostaria aqui de deixar minha deferência a todos os partidos que me procuraram todos os partidos são excelentes partidos pessoas que trabalham de fato com pautas sérias em defesa dos valores do povo brasileiro e pela liberdade de expressão entretanto senhor presidente pela liberdade que me foi concedida para poder votar para poder atuar para poder me posicionar e para poder apoiar quem eu quiser durante esta campanha de 2020 para enfim vereadores prefeitos e etc e trabalhar é claro para ocupar as casas legislativas de conservadores eu aceitei o convite que foi feito pelo nobre deputado Campos Machado e me filiei na data de hoje no partido trabalhista brasileiro PTB então eu estou comunicando à Assembleia Legislativa de São Paulo com a assinatura do excelentíssimo senhor deputado Campos Machado abonado a minha ficha de filiação no PTB eu entregarei hoje este ofício à mesa diretora da casa e solicito senhor presidente que meu nome saia do pontinho porque eu me sinto excluído ali em cima muito obrigado vossa excelência não é excluído fica tranquilo e assim que chegar com certeza o ofício à casa a presidência a mesa diretora providenciará então que o senhor seja inscrito no PTB pelo alto senhor presidente pelo alto deputado Otair Moraes quero pedir o levantamento da presente sessão com doença dos líderes regimental antes porém deputado eu queria também colaborar aqui fazer cura vossa excelência quando vossa excelência vem aqui parabenizar o partido republicanos também quero aqui nessa data nesse mês de agosto tão especial que nosso partido comemora aí 15 anos de existência parabenizar não somente os deputados deputadas senadores mas toda os filiados do republicano todos aqueles simpatizantes que fazem parte desse partido que faz esse partido crescer a cada dia a cada momento com ideias com projetos bons para as cidades para os estados e para a união quero aqui parabenizar em nome do nosso presidente nacional deputado federal Marcos Pereira também o primeiro vice-presidente da Câmara Federal e todos aqueles filiados parabenizar aqui toda a nossa bancada também de seis deputados aqui nessa casa que temos procurado fazer o que é melhor para o nosso estado e assim em todos os estados os nossos deputados têm feito os nossos vereadores então parabéns aos republicanos que venham mais 15 anos mais 30 anos e que possamos cada vez mais fazer o melhor para o nosso país trazendo políticas públicas de verdade e mantendo essa ideologia essa essa prática da do conservadorismo que acho que é o que precisa no nosso país na nação brasileira para que o país seja cada vez melhor muito obrigado e parabéns aos republicanos e senhoras deputadas e senhores deputados havendo acordo de liderança essa presidência antes de dar para levantar os trabalhos convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã a hora regimental com a mesma ordem do dia de hoje está levantada a sessão muito obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí